A manifestação dos caminhoneiros em todo o Brasil. Ontem assistimos em Jatai, no sudoeste goiano, um episódio marcante e muito bonito. Os caminhoneiros se juntaram a uma grande união de esforços de taxistas, mototaxistas e transportadores de uma forma geral para percorrer as principais ruas da cidade. Um braço dessa manifestação percorreu as principais ruas da cidade mostrando a indignação com a política de preços adotados pela Petrobras. A gente acompanha agora. A carreata percorreu as principais ruas de Jatai. Caminhões, carros de passeio, ônibus e motocicletas se juntaram para chamar a atenção para a mobilização que começou na segunda-feira. A gente acompanha que além dos caminhões, além dos táxis, o pessoal das autoescolas também estão aqui acompanhando e cobrando soluções nessa questão que envolve o combustível e passa por tantos outros setores. Eu vou falar com esse motorista que está aqui, as autoescolas também decidiram entrar no protesto. Com certeza, porque o que está acontecendo no Brasil está afetando até nós de autoescola e os candidatos ao CNH. E vocês estão nesse protesto de forma pacífica também, mobilizados, cobrando abaixo do preço dos combustíveis, não só do diesel. Isso mesmo. Não só do combustível, do diesel, mas com todos os impostos no Brasil, afora, né, dos outros produtos também. Por onde passaram, os caminhoneiros foram recebidos com aplausos e ganharam o apoio das pessoas. Ao longo de todo o percurso, a manifestação, a gente vê o apoio das pessoas. Vocês aqui decidiram deixar a loja um pouquinho e vir para cá apoiar as manifestações. Foi para prestigiar, maravilhoso, adorei a ideia, viu? Excelente! Você apoia a manifestação dos caminhoneiros que estão trancando as estradas? Não, não exatamente trancando, mas estão manifestando para nós. Isso é uma maravilha, eu não posso estar lá, mas eu estou torcendo por eles. O comércio de Jatai fechou as portas em apoio à manifestação. Os órgãos públicos encerraram o expediente às quatro da tarde. Apoio. Se eu subir o petróleo, onde é que nós vai? Tudo vai subir de preço, a gente vai sofrer, né? Está certinho. Está certinho.